Gente, olha, é... isso aqui, ó, que eu comprei aqui no último vídeo, eu ia mostrar pra vocês, não mostrei, tá? Esse aqui é do tamanho A4, tem esse pequenininho. Comprei alguns tamanhos, gente, alguns eu já uso, acho que é esse, se eu não me engano, é esse, o esse, é esse e esse. Esses outros eu nunca tinha comprado, esse aqui, tá vendo? É comprido. E eu comprei na Shopee e chegou muito rápido e eu vou deixar o link, tá? Quem tiver interesse vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, isso aqui, o meu esposo que comprou pra mim, porque eu tava fazendo uns testes de cartonagem, na verdade, eu nem cheguei muito a fazer e não ficou bom, porque, na verdade, não é que ficou bom, que não deu certo, porque eu tava sem rolinho, tá? Então, ele foi e comprou já dois pra mim. E essa comprinha aqui, ela é da Infoléu, ó. Isso aqui é papel... Isso aqui é papel adesivo, tá? 115. O pacote vem 20 folhas. E, gente, eu não sei, eu só compro papel na Infoléu e até hoje eu não tive problema, tá? Gosto do preço também, tá bom? Então, vai continuar assim por muito tempo, né? Se Deus quiser. Olha, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pacotinhos com 20 folhas de papel adesivo 15. Comprei... Eu gosto de usar aquelas sacolinhas plásticas, né? Vocês já viram qual eu uso, mas eu comprei essa aqui... Sei lá, pra alguma ocasião a sacolinha seja melhor... Ixi, quase travou. Eu usei ela, tá? Essa aqui é menorzinha, ó. Ela tem 17,5 por 8,5 por 21,5. Então, tem 10 unidades. E comprei essa maiorzinha aqui. Essa maiorzinha eu já usei. Minhas primeiras encomendas... Foi minhas primeiras? É, depois. Acho que na segunda vez que eu comprei essa colinha, eu comprei dessa aqui, eu acho, tá? Olha, 23,5 por 10, por 31,5. Comprei, gente, esses... Esses colorpulls aqui, ó. É pouquinho, acho que tem 10 aqui só. Rosinha, tá? Só pra repor rosinha acabou, eu coloco, porque eu fiz... Já tem tempo, né? Não sei se eu cheguei a mostrar, mas eu comprei bastante de todas as cores. Então, vai acabando uma cozinha, eu compro. Rosinha acabou, eu repus o rosinha. Aqui é roller no tamanho A3. Olha, A3, 29,5 por 41,5. Esse roller aqui, eu comprei pra cartonagem, tá? Por enquanto, né? Aí, não sei, só Deus sabe. Se der certo mesmo, a gente procura atrás de um tamanho maior. Mas, como eu, hoje, né? Tô fazendo testes, eu prefiro comprar nesse tamanho aqui, A3. Comprei um pacote de Offset. Eu uso esse da Chambril. Tá? 180 gramas. E comprei um pacotinho, gente. Desse papel aqui, ó. Craft. Eu acho que esse papel, em várias coisas, fica bem legal. Dessa marca aqui, Off Paper, eu nunca tinha usado. Mas, é o que ele estava vendendo lá. E, ó. 50 folhas. Vem de 180 gramas. Tá? Eu achei um preço bem legal. Agora, eu não lembro o preço, tá? Mas, se alguém tiver interesse, o site da InfoLar, eu também vou deixar aqui na descrição. Gente, olha que gracinha que ficou minhas bolinhas de acrílico. Que eu fiz o teste. Olha, essa aqui, eu deixei o Feliz Natal pra frente. Olha, essa aqui tem a foto dos meus filhos. E atrás, esse bichinho. E, esse último aqui, o lacinho tá mais simplesinho. Mas, tá lindo também, ó. A foto dos meus filhos. E atrás, um bonequinho de neve. Tá? Eu já tirei algumas fotos. Mas, depois eu vou tirar outra. Não divulguei ainda. Mas, depois eu vou divulgar. Ah, e eu já tava esquecendo. Nessa sacolinha aqui, tem algumas coisinhas que eu também comprei na EFALEL. Ó, eu comprei esse aqui, ó. Uma espátula. Pra fazer testes, né? É resina. Aqui, ó. Tá o manual da resina. Aqui, eu abri. Veio fechadinho, gente. Aqui, eu abri. Coloquei aqui, ó. Eu comprei esse kitzinho aqui. Resina. Média viscosa. Gente, eu não sei qual é o melhor. Não entendo nada. Nada, nada, nada de resina. A única coisa que eu fiz. Foi ver alguns vídeos no YouTube. Fazendo. Vou testar. Caso eu goste de alguma coisa, eu tenho interesse em comprar um cursinho, né? Pra entender melhor. Comprei esse glitterzinho aqui, ó. Só pra dar um tianzinho, pra não ficar nada. E isso aqui. Isso aqui também. Eu comprei lá na EFALEL, ó. Isso aqui, na verdade, eu queria colocar no meio do laço. Mas, na hora que eu fui fazer o laço, eu acabei até esquecendo. Mas, se aparecer encomenda, eu coloco, ó. Ele é bem bonito, o vermelho. E... Isso aqui, gente, ó. Veio embaladinho, mas eu já abri. Isso aqui, eu não comprei na EFALEL. Eu comprei na Mônica. Eu já falei dela aqui. Ela vem de acrílico espelhado. E também trabalha com esse tipo de material, né? Não sei se é MDF que se fala. Acho que é MDF, né? E... Ela trabalha com esse tipo de material. Então, eu vi uma ideia de um chaveirinho, tá? E eu queria testar pra fazer mesmo, tá? Não é encomenda. Mas eu vi, achei muito bonitinho. E depois eu vou testar. Dando certo, eu venho mostrar pra vocês, né? Eu fazendo também os testes, eu mostro pra vocês. E é isso, minha comprinha, gente. Depois eu vou fazer um teste disso aqui. Mas, agora... E olha... A bagunça que tá aqui, ó. Eu vou arrumar isso aqui, gente. Porque não tenho mais como fazer nada, tá? Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí Música Meninas, olha o que eu queria mostrar pra... Meninas e meninos, né? Na verdade, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, mas eu já usei ele já. É porque eu coloquei na embalagem aqui, porque com esse furinho eu consigo colocar no painel aqui, aí fica menos uma coisa jogada aqui, né? Eu consigo pendurar. Mas olha, gente, eu comprei, eu tava querendo um cortadorzinho, pra cardzinhos assim mesmo, né? Aí eu escolhi esse aqui, ó, lá no Mercado Livre, a entrega foi muito rápida. E assim, por enquanto, eu não tenho nada a reclamar. Mas eu já vi, assim, eu comprei, mas consciente que eles, pelo que eu pesquisei, né? Eles não duram muito, não. Depois começa a ficar um corte, falhar o corte, né? Mas eu comprei esse aqui, por enquanto eu tô gostando, não tenho nada a reclamar. E é isso. Eu queria só mostrar mesmo pra vocês. Eu vou deixar o link do vendedor, onde eu comprei, na descrição do vídeo, tá? Se alguém se interessar. Por enquanto, eu não posso falar muita coisa, porque, né? Eu quase não usei, mas aparentemente parece ser bem legal, tá? Eu tô usando esse cortezinho aqui, do meio, ó. Aí coloca aqui, e aperta, e ele já fica com a pontinha bauladinha, assim. Aí agora eu vou fazer em todos. Ó, fica redondinho. Tem que encaixar direitinho. Ó, fica bonitinho. Agora eu vou fazer em todos aí, e vou adiantar pra o vídeo não ficar muito longo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, peguei os brinquinhos esse aqui. É, tem o menos que a metade, e tem esse aqui, ó, que eu vou usar, tá até quebrado aqui embaixo. Aí já veio assim. Esses brinquinhos eu acho que eu comprei na Shope, e eu já tenho que fazer o pedido, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. E eu já tenho que fazer o pedido. Aí, gente, o que eu faço pra não ter que, né, ficar toda hora tirando um por um, eu já vou puxando. Olha como que fica uma gracinha. E agora eu vou fazer em todos, galerinha, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? E agora eu vou fazer o pedido. 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 pedido. E agora eu vou fazer o pedido. E agora eu vou fazer o pedido. E agora eu vou fazer o pedido. pedido. E agora eu vou fazer o pedido. E agora eu vou fazer o pedido. Aí eu coloquei aqui, ó, esse cartãozinho que tem a frasezinha, esse outro aqui, e um pirulitinho de mimo, tá? E agora eu vou colocar ali no cantinho e vou deixar. E não sei, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho várias coisinhas pra fazer, mas por conta de tudo que tá acontecendo com a impressora, eu não quero me arriscar. Deus, ele, né, abençoa, ajuda a gente, mas a gente também tem que fazer por onde, né? Eu não vou botar a bicha pra ficar igual uma doida, não. Eu quero trocar a almofadinha, quero dar uma arrumada boa nela, pra depois botar pra quebrar, tá? Mas eu acho que eu vou imprimir um topo de bolo agora, que eu tenho pra entregar no sábado. Uns adesivos eu também tenho que fazer, não sei se eu vou colocar agora pra imprimir. Vou ver aqui, tá bom?